Música Olá, final de semana e é tempo de muita gente visitar o FSM. O reitor reúne-se com o representante do Comitê Santa Marense pela Memória, Verdade e Justiça. Esse é o ano em que as redes sociais interferem diretamente no comportamento do leitor. Você já deve ter notado isso. Viva o Campos! É o programa que vai ajudar quem nos visita nos finais de semana. Educação Especial realiza seminários sobre prática e pesquisa. Fica conosco, estamos iniciando o Jornal do FSM. Música Terminou ontem o seminário sobre a prática, pesquisa e educação especial, uma iniciativa dos cursos de Único Noturno, de Educação Especial e do Programa de Pós-Graduação da área. Entre os dias 26 e 28 deste mês, o seminário Práticas Pedagógicas e Pesquisa em Educação Especial reuniu estudiosos da área para integrar pesquisas, dividir experiências e pensar o campo da educação especial. Um evento dessa envergadura, em primeiro lugar, ele é importante porque ele acaba constituindo e nos ajudando a socializar um pouco mais o que a gente vem produzindo aqui na nossa universidade. A nossa universidade, o Centro de Educação, ele é um pioneiro na discussão no campo da educação especial. O curso de Educação Especial tem 40 anos, então ele é o primeiro curso de Educação Especial no Brasil e até há pouco tempo continuava sendo o único. Então, essa articulação entre os cursos de Educação Especial Noturno e Diurno e a linha de pesquisa de Educação Especial, eles acabam sendo de extrema importância para a comunidade geral e para fora até do âmbito aqui da nossa cidade, justamente porque a gente está produzindo conhecimento no campo de Educação Especial e que serve inclusive de referência para a produção de políticas públicas nessa área. Antes deste ano, os cursos de graduação e o programa de pós realizavam seminários separados. Nesta edição, eles se reuniram em um único evento. A graduação em Educação Especial Diurno está no nono seminário, o noturno, a graduação em Educação Especial Noturno é o primeiro seminário e a linha da Educação Especial que pertence ao programa de pós-graduação está no quinto seminário interno da linha. Então, observa que nós conseguimos fazer uma reunião desses eventos em um único e estamos, como falei anteriormente, com um saldo bastante positivo. Entre palestras e apresentações de grupos e projetos de pesquisa na linha de Educação Especial, o seminário nos três dias reuniu cerca de 260 alunos e professores da área. Os alunos também aproveitaram a oportunidade para esclarecer dúvidas fora da sala de aula e conhecer os projetos de pesquisa em Educação Especial. A graduação em si não atende todas as dúvidas. Também conhecer, por exemplo, hoje agora se está tendo a apresentação dos vários grupos de pesquisa que tem no curso. Então, como ainda não estou inserida num grupo de pesquisa da área da Educação Especial, eu acho que é importante conhecer, até para explorar um pouco mais além do que a gente já está tendo na sala de aula. Visitar o campus no final de semana já é programa tradicional de muita gente. São famílias inteiras, costumam vir aqui aos sábados, domingos, vem curtir o dia com os amigos, tomar chimarrão, caminhar, fazer piquenique. Então, a ProRitora de Extensão, com apoio de outros setores da universidade, está criando o programa Viva o Campus. A proposta é articular um conjunto de ações para receber bem esse pessoal que aparece por aqui. O programa será lançado oficialmente na próxima segunda-feira, dia 1º, às 14h da tarde, no Salão Emembu e Segundo Andar da Reitoria. Então, não tem o que você perder. Estão previstas atividades envolvendo saúde, educação, lazer e cultura. Ocorreu ontem uma reunião do reitor Paulo Burma e representantes do Comitê Santamarense pela Memória, Verdade e Justiça. Saiba o que foi debatido. O final da manhã de quinta-feira, 28 de agosto, foi o momento para propor a criação de uma Comissão da Verdade na UFSM. O objetivo é que sejam apuradas violações aos direitos humanos ocorridas no âmbito da universidade durante a ditadura militar. A proposta partiu do Comitê Santamarense pelo Direito à Memória e à Verdade, que foi criado ainda em 2011 e que vem fazendo uma série de atividades de resgate da memória em termos da ditadura em Santa Maria. Não é possível que uma cidade, que já na época do golpe militar em 1964, era um centro militar importante, acho que já o segundo maior do país, como hoje é, e um grande centro universitário, em que pese ainda a época, talvez a primeira ainda do interior do país, que não tenha acontecido nada nesse ambiente, como é, digamos, o quadro da memória que nós temos atualmente. O encontro reuniu representantes de entidades sociais, como a OAB, Sedufisme, Assufisme e DCE. A sugestão é que a Comissão da Verdade faça parte da estrutura da instituição. Também se pediu a abertura de sindicância para averiguar documentos desaparecidos durante o período. Se nós tivermos na estrutura da universidade uma assessoria de segurança e informações vinculada ao sistema de informações da ditadura, nada mais justo que nós tenhamos agora um órgão que passe a limpo esse período e que faça com que essa memória seja mais e mais, digamos assim, discutida, reelaborada e que possa servir, então, para que isso não volte a acontecer. Durante a reunião, também se manifestaram representantes do Comitê Santa Mariense de solidariedade ao povo palestino. A intenção foi solicitar informações sobre um acordo de desenvolvimento tecnológico entre uma empresa bélica israelense e o governo do estado do Rio Grande do Sul, assinado em 2013. O nosso intuito, como comitê, é saber sobre a participação da UFSM dentro desse convênio. Até que ponto a UFSM está participando, quem são os pesquisadores envolvidos, quais são as pesquisas, se as pesquisas têm fins militares ou fins civis, até para não dar apoio ao que está acontecendo lá, do uso desproporcional de força, do uso de tecnologia militar para agredir um povo ocupado. A reitoria da UFSM relatou que, de acordo com a apuração realizada, não existe vínculo da UFSM com a empresa em questão. Está certo, né? Vamos ao intervalo. Na volta, saiba mais sobre a utilização das redes sociais nas campanhas eleitorais. É isso aí, estamos de volta. As redes sociais se tornaram uma parte quase obrigatória na campanha de um candidato no período eleitoral. Para os especialistas, esse ano vai ser marcado pelas eleições sociais no Brasil. É a primeira campanha que as redes sociais vão interferir diretamente no comportamento eleitor. Já são mais de 100 milhões de internautas nas redes sociais. Segundo um artigo da revista britânica, The Economist, o Brasil é o terceiro país com mais usuários no Facebook. Todo esse cenário chama a atenção dos políticos, principalmente em ano de eleição. Segundo a Direção de Relações Institucionais do Facebook Brasil, 87 milhões de brasileiros, cerca de metade da população, acessam a plataforma todos os meses. Um número expressivo de internautas que também representam um grande número de eleitores. De acordo com o texto da revista The Economist, o ambiente das redes sociais é visto como um campo de batalha crucial na campanha eleitoral. Eu acho um meio novo, não fica clichê, eu acho que dá para você pôr muito mais opinião, dá para a gente comentar também, porque cresce bastante, a gente enxerga um método diferente deles. Eu acho muito interessante, eu tenho uma opinião muito mais definida. O problema só que eu vejo nisso é com relação ao discurso, o discurso permanece o mesmo, os caras estão usando uma ferramenta diferente, que é mais inovadora, mais moderna, mas eles não se reciclaram na forma de utilizar, na forma de falar, na forma de comunicar. Para o acesso mais rápido, mais fácil, a visualização do número, do rosto do candidato, entende? Está muito bom, eu acho até que é bom mesmo isso. É bem bom isso aqui, porque o jovem eu acho que ele não se atenha à TV. E nós temos bastante eleitor jovem, 16 anos, eu vejo pela minha filha. Então, o jovem, ele vai para a rede social. O boom dessa nova configuração de campanha política começou em 2012, com a segunda eleição do presidente Barack Obama nos Estados Unidos. Então, hoje a gente não pensa mais uma campanha para toda uma audiência, e sim, pensamos estratégias comunicacionais para públicos específicos, para os diferentes públicos desse candidato, ou desse partido, enfim. Então, essa especialização dos públicos é algo que começou nos Estados Unidos, e que a gente vem observando no Brasil, mas que nesse ano, em especial, ganha uma ênfase que a gente observa desde o primeiro dia de campanha de todos os candidatos. Para esta professora do curso de publicidade e propaganda da UFSM, o sucesso da campanha de Obama aconteceu porque foi autêntica. Ela parecia verdadeira, e eu acho que isso é a coisa mais importante em termos de estratégia na internet, que a campanha, ela seja reconhecida como uma campanha verdadeira. Porque o que a gente tem? Na internet a gente tem uma audiência muito mais crítica, e muito mais atenta, e muito mais vigilante do que na televisão. Ela destaca um dos principais erros dos candidatos na hora de fazer a propaganda política nas redes sociais. É a padronização de respostas, por exemplo. Não tem como tu hoje criar um perfil no Facebook e tu ter ali, conservar uma falsa interação com os teus receptores. A mensagem política na internet, ela tem que ser extremamente criativa, e ela tem que ser extremamente autêntica. Eu não posso querer parecer algo que eu não sou, ou uma parcela do que eu tenho como perfil do candidato. Com todo esse potencial digital, cabe ao candidato saber aproveitar a plataforma. É bem isso aí, né? Bom, e amanhã acontece a segunda calourada dos cursos de educação à distância do UFSM. Os estudantes das turmas de Letras Português e Física terão a oportunidade de conhecer o campo CEDA da Universidade e participar de atividades de integração. A programação começa às 9 horas da manhã e segue até às 5 da tarde. Entre as atividades estão encontros com o DCE e com os coordenadores dos cursos, além de trote solidário e apresentação cultural. Ainda não sabe o que fazer no final de semana? A TV Campos traz algumas dicas de programação para você. Neste final de semana, Santa Maria conta com diversas atrações. Hoje à noite, a banda Lusco Fusco e a Guantanamo Groove, que já tocou aqui no nosso jornal, cantam no bar Rock Your Soul Food, às 8 da noite. Amanhã, aqui no campus da UFSM, acontecerá o SESI Lazer Inclusivo na Universidade, das 8 da manhã às 5 da tarde. Amanhã, também às 5 da tarde, na Praça Saldanha Marinho, acontecerá uma programação realizada pelo Movimento Juntos por Outro Futuro. As pessoas poderão customizar camisetas, conversar sobre feminismo e curtir o som da Karol Conká. Está em cartaz no Teatro 13 de Maio, a peça Uivo do Coyote, às 8 da noite. Estas foram as nossas dicas deste final de semana. Jocely Lima para o Jornal da UFSM. Bom, e com essas dicas, ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site ofsm.br barra tvcampos. E se você quiser dar opinião sobre o jornal, sugerir ideias e matérias, pode enviar e-mail para tvcampos.br, que é o novo e-mail institucional da nossa TV. Voltamos segunda-feira com mais notícias. Bom final de semana e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho